Música Olha quem está aqui, a Marita Cury. Olá. Tudo bom, Marita? Tudo bom, Matilho? Prazer. Que já esteve aqui há uns 16 anos atrás. A gente não lembra em que peça nem nada. Não precisa contar quanto tempo atrás. Não, mentira. Vamos 16 meses, no máximo. A Karu Pesciotto. 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 Tradicional família nipônica. Pois é. Inclusive pela aparência nipônica. Sim, completamente. E o Renato Scarpin, e aí, cara? Scarpin ou Scarpin? Scarpin ou Scarpin? Ah, Scarpin. Scarpin mesmo? Scarpin é para os fortes. Para os fortes. Mas o Scarpin é o quê? É francês? É italiano? Não, é italiano. É como o Pierre Cardin. Cardin. Pierre Cardin era Pietro Cardin. Era italiano. Foi pra França, fez sucesso na França, Pietro virou Pierre, Cardin virou Cardin. E agora eu sou o Renato Scarpin, italiano. Se eu for pra França, viro Renato Scarpin. Eu sou o Renato Scarpin. Marita Cury, não precisa nem dizer. Cury. Cury Radade. Cury Radade. Não tá com o menino. Vamos começar com as meninas? Vamos começar com as meninas? Claro, claro. Mulheres, tanta coisa em comum. Esse nome é sugestivo, né? É. É. Significativo. E bem verdadeiro, né? E bem verdadeiro. Acho que as mulheres têm muitas coisas em comum sempre. É engraçado isso, né? É engraçado as mulheres terem muita coisa em comum. E deve ser verdade, porque junta duas, três mulheres, nossa, tem assunto. Elas podem nunca ter se visto na vida, mas tem assunto, você já sai da conversa sabendo de tudo. De tudo, né? Já sabe se casou, se separou, quantos filhos tem, com o vizinho, tudo. E por mais diferentes que sejam. A grande sacada é essa. Porque o homem ou fala de futebol, ou fala de mulher, ou fala de política. E cerveja, que é água benta. Mas a mulher também fala de óbvio. Nós mesmos, mas as pessoas não falam. Só que as mulheres têm que se entender, né? É. Encontram umas ligações, né? Faz umas conexões, faz umas coisas, né? É disso que trata a peça? É. São duas histórias, são duas personagens que não se conhecem, elas têm um ponto em comum e se encontram para resolver essa questão. Então começam numa discussão e depois elas começam a se identificar. Ah, com as histórias de vida. Começa a pintar essas conexões. Começa a pintar isso. O Renato que escreveu o texto, quando ele foi escrever, ele pediu a ajuda de umas amigas. Gente, eles contem histórias. Baseado no... com o quê? Com que material você... É o teu lado feminino que aflorou. É, como eu digo, o meu lado... eu tenho um lado feminino muito forte. É. Ela é calça 44 e a zagueirão do tipo de presídio. E aí, assim, elas queriam um texto que fosse comédia, mas que não fosse uma comédia muito rasa, né? Mas uma comédia que tivesse algum tipo também de questionamento, de profundidade. A Karu tem talentos extras, além da interpretação, ela canta muito bem. Eu canta muito bem, né? É, cara. Eu canta muito bem. Canta na peça? Canta, um pedacinho. A Marita... O que você canta? Eu canto Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Eu Preciso Dizer Que Te Amo. E a Marita dança, que é o seu talento extra. E a gente também precisava aproveitar isso em um espetáculo. Claro. Então, assim, quando eu fui escrever o texto, eu pedi algumas, fiz algumas enquetes com algumas amigas, aquelas amigas do peito, assim, que você pode fazer umas perguntas mais... Mais picantes. Mas tinham perguntas do tipo, qual foi o teu momento mais romântico? E perguntas também, mas o que você detesta que o cara faça nesse momento e tal? E aí a gente foi construindo e aí acabei escrevendo o texto da história dessas duas mulheres que não se conhecem, mas que tem uma questão de infidelidade no meio aí que levam as duas a se conhecerem. A se identificarem. A se conhecerem. A se conhecerem. É, a se conhecerem. E aí nessa... Por exemplo, elas se encontram aonde? Como é que é o negócio? No café. A gente marca um encontro. Mas sem se conhecerem? Por e-mail. Ah, por e-mail. Ah, então a gente não se conhece, mas tem um contato que já existe por e-mail. Aí marca-se esse encontro num café pra discutir um assunto, entendeu? E aí começa, começa essa conversa toda. Dá pra dizer que assunto é esse ou... Então, tem esse assunto da infidelidade. Tá com cara de que é mulher e amante. Ou tô viajando. Por aí, por aí. E assim, a gente até teve um espetáculo faz duas semanas que acabou a luz no meio do espetáculo. E as pessoas assistiram a primeira parte do espetáculo, que é nesse café, que é uma discussão, papapá. E tem a segunda parte, que é onde elas começam a se identificar. E aí a história vai pro outro lado. Esse outro lado a gente não pode contar. Da infidelidade a gente pode, porque é o mais simples. É o que motiva elas a se encontrarem. Mas não pode dizer que é o bordomo que é o culpado. Não, não, não. O bordomo é o culpado. E nem que o marido correu, afinal. É, não. Mas sabe o que acontece? É que o espetáculo tem uma grande virtude. Que é o fato de quando você acha que ele tá indo por um caminho, ele te dá uma volta e você fala opa, opa, opa. Nossa, eu achei que era outra coisa. E aí quando você começa a se sentir confortável na poltrona, ele vira de novo. Então essa questão de infidelidade, ela permeia a vida das duas personagens. Então é lógico, você vai assistir o espetáculo lá no teatro e você vai entender o que eu tô falando. Mas, é o que eu digo, se você é homem e quer entender por que elas, mulheres, traem, você tem que ver. Agora, se você é mulher e quer saber por que eles traem, Por que você não te apontou pra mim? É o único homem. Não, Renato. Eu não me apontei. Eu ia apontar justo pra mim. Comprometeu-se. Deve ter desviado. Eu ia só fazer assim. E aí, que tipo de papo rola? Até que as coisas explodam. Assim, quando elas estão primeiro no café, que tem esse assunto que a gente já fala. É uma coisa de conhecimento, né? Oi, tá, tô querendo, babá. E aí depois, na segunda parte, que elas vão pro estúdio de balé da personagem que a Marita faz. Ah, muda o ambiente. Isso, aí elas vão pra um lugar, né? Pra um território que é de uma delas. Você tem um estúdio de balé? Isso. Você é professora de dança? É, ela é dona do estúdio, professora, ex-bailarina. Ex-bailarina, né? Aí tem o estúdio e tal. E aí acaba... E a Caruel? Ela é empresária. Uma empresária e cantora frustrada. Cantora frustrada. A gente até fala nisso. A gente fala uma hora que as pessoas, né? Quando falam que são artistas, falam que lindo que você é artista. Mas você trabalha com o quê? Com o quê? Né? Então ela, a personagem dela passou por isso e a minha foi pro lado tradicional. Foi atrás de algum emprego. Foi atrás de uma estabilidade. É legal que a gente acaba questionando isso também, né? A peça, de uma certa forma, o texto do Renato foi trabalhar isso. Porque somos atrizes e a gente quer também dizer alguma coisa, né? E essa é uma coisa que a gente tem necessidade de dizer, né? Como é difícil encarar. E é legal, a personagem dela resolveu não encarar isso e foi ter uma vida normal, né? Quadradinha. Normal. E a linha foi pra guerra. É legal, é legal mostrar isso. Então, quer dizer, a primeira parte do espaço do café e a segunda parte do balé. A gente sai desse espaço neutro, né? Para as duas e vai para um espaço que já é mais direcionado, né? E é ali que as coisas acontecem, né? Porque acontece esse desenho. Na verdade, é assim, a peça inteira, ela é uma comédia. E ela se torna comovente pro final do espetáculo. Então, na primeira parte do café, aonde elas vão aparar essas arestas que tem entre si com as suas histórias pessoais, ali tem muita piada, tem muita coisa, jogos de mulher com mulher, sabe? Coisa que nós homens não fazemos. Homem, pra resolver um problema, ele fala, bicho, que isso é isso e não é genial. É preto e não branco. Mulher não, ela vai pela beirada de cima. Elas são ardilosas. Borda, né? Elas são... Vai bordando. É, exatamente. E aí tem muita coisa engraçada que acontece. No segundo momento, quando elas vão pro estúdio de balé, aí a conversa... Até porque uma grande, duas, três grandes revelações já foram feitas no primeiro ato do espetáculo. Então, assim, elas têm que reiniciar esse contato. E aí elas começam pelo... Ao invés de falar, nossa, vai chover hoje. Começam a falar das peculiaridades do que é ser mulher hoje em dia. E de como lidar com os homens hoje em dia. Porque os homens também... Essa coisa de internet, essa coisa também de... A perda dos valores, né? Nas relações. Agora, ficar é o que conta. Quanto mais beijar, é o que conta. Há uma banalização. Exato, do sexo, do amor, de tal. Só que tudo isso é uma forma muito divertida. No segundo ato, acho que tem uma frase que meio que define, assim, essa brincadeira toda. Que é uma frase que a gente... Deu uma chupada do Barão de Tararé. Que ele fala, né? O homem é o animal que pensa. E a mulher é o animal que pensa também. O contrário. O contrário. E aí, isso tudo é exposto para o público. Então, assim, situações de... De casamento, de namoro, de conquista. É de fácil identificação, né? É, total. Isso é o que as pessoas falam. No final do espetáculo, assim, peraí. Como que você... Eu vivi isso. Eu falei a minha vida. É, é. O pessoal se identifica. A gente tem umas fotos. Eu vou mostrar as fotos primeiro. A gente tem fotos. Tem fotos, adoro ter fotografias. Vamos ver as fotos que a gente tem aí. Não é foto. Peraí, peraí. Não, não é. Está esquisita lá, Marita? É. A Marita, ela é uma atriz, assim, ela é uma camaleona. Transforma. Ah, agora sim, agora sim. Marita e a Karun. Nossa, mas como vocês são diferentes ali. A gente está rindo, porra. A gente está rindo, porra. Sem uma emoção. Vai passando as fotos. Parece o começo do programa aqui. Ah! A gente está com as cores parecendo... Essas são figurinos da peça, né? São, são. São figurinos da peça. Porque quem fez foi a Majô. Majô. É, a Cris Laurelli, que ela é dona da Majô. Ela pensou no figurino através do texto e tal. Você gosta de quando é rosa, Karun? Então. Não, isso que a Marita acabou de falar. Quase uma coincidência. É, não é? São fotos do espetáculo, mulheres. Tanta coisa em comum. A bailarina. Beleza. Linda. A gente vai mostrar aqui? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Vamos tentar. A tecnologia é nova. É só dar o play aqui. Oh, Dené. Vamos ver se dá certo esse negócio. Cenas do espetáculo, play aqui embaixo. Já está rolando. Está rolando. Cenário de quem é? Da Camila Lasco. Camila Lasco. Com alguns adereços do César Rezende Basquiat. É, estou vendo que tem um cuidado aqui na cenografia. É, muito, muito. E como é que... Vocês mudam isso em cena? Mudou? Isso. Quando sai do café para o balé, os mesmos cenários se transformam. Em outro ângulo, com outra luz. Tá. Esse aqui é o momento da primeira parte? Oh, é isso. Esse é o café. Aqui já é a escola de balé. Aí já é a escola de balé. Pode ver os objetos. São os mesmos do primeiro ato, só que transformados. Transformados. O poste da rua do primeiro ato vira a barra de balé do segundo ato. É uma surpresa, não é, Jacacá? Que legal. Mas a transformação é muito legal porque ela é muito poética. As pessoas ficam encantadas de ver a transformação do cenário. Porque a gente brinca com uma coisa ali, que a gente falou dos talentos das atrizes, a gente utiliza nesses momentos. É muito bonito. As pessoas acham que estão na Disney. As pessoas acham que estão na Disney. É que o diretor é muito modesto, entende? Não, é. O diretor é modesto. Aí voltou, quer dizer, voltou na edição. Porque quem fez foi o Itális Penteado, da Arari Studio. A gente está lá fazendo a cena. Ai, não falei? Não falei? Você fala a gente. Você se sente íntimo. Você fala, meu Deus, eu estou descobrindo as coisas do público. Passaram por isso, né? Tem algumas falas de reclamação das personagens, reclamações femininas. Tem um monte de coisas que todo mundo se identifica. E aí a gente escuta risadas pontuais. Toda apresentação, não só a risada de engraçado, mas a risada do que está tendo. De identificação. Do tipo, ai... Uma coisa que é importante dizer, sabe, Atili, é que o espetáculo não é só para as mulheres. Sim, claro. Os homens têm ido no espetáculo e têm enlouquecido, porque tem muita piada masculina, piada com os homens. Então, assim, tem muitos momentos que é a vez deles, a risada. E no final, eles saem assim, caramba, sabe? Olham para a mulher e falam, eu vou te levar a jantar fora hoje. Tem uma coisa masculina que rola, assim. Porque fora as reclamações, também tem uma coisa de... Das coisas que os homens fazem, que são muito legais, são muito encantadoras para as mulheres. Então, isso acontece. Eu acho que eu vou com meu marido assistir para ver se eu vou jantar depois. Não é aquele espetáculo que acaba com a gente, né? Não. Então, tá bom. A grande virtude da peça é que você se diverte da peça e você sai do teatro com uma sensação de, sabe, de esperança renovada. Porque a gente, vamos falar a verdade, a gente está num mundo que está todo virado de ponta cabeça. E aí, quando você vai ver um espetáculo onde você sai do teatro com uma sensação gostosa, sabe? Uma sensação de, caramba, as coisas são legais. E isso é muito legal, porque eu saio do... Às vezes eu assisto o espetáculo, aí eu fico ali fora e saio ouvindo os comentários. E as pessoas saem falando, nossa, mas é legal. E as pessoas saem felizes. É. Sabe, é um dinheiro bom. Muito bem gasto. Muito bem gastos. Tchau.